Tanto nas ruas quanto nas competições, um item é fundamental para o bom desempenho do carro, o combustível. Na Stock Car, as máquinas são abastecidas com a mesma gasolina pódium que você encontra nos postos do Brasil inteiro. Então, vamos conhecer o rigoroso processo de qualidade pelo qual o nosso combustível passa no fim de semana de corrida? O nosso objetivo aqui é coletar a amostra do carro. A gente coleta a amostra diretamente do motor do carro, praticamente, vamos dizer assim, né? O mecânico que ele vem, ele engata a mangueira lá no sistema para alimentar o nosso equipamento e a gente faz essa coleta de combustível praticamente direta. Após o treino, três primeiros colocados, é feito essa ferição, esse controle de qualidade e após a corrida. E alguns aleatórios que a CBA identifica para poder vir fazer esse trabalho. O controle de qualidade, a gente realiza ele no recebimento do caminhão, tá? Do CT, caminhão-tanque, né? Fazendo as análises para garantir a qualidade do combustível aqui para o evento. E no final de semana, a gente fica aqui junto com a CBA para fazer análise referente aos veículos, né? Então, a gente faz as análises físico-químicas, a gente afeta a densidade de temperatura, a gente corrige a 20 graus desse combustível e compara com um boletim de conformidade, um laudo que vem junto com o caminhão, na verdade, para verificar se o peso desse combustível está igual ao que veio da companhia. E a gente faz um teste para descobrir o percentual da gasolina, para verificar se ela está dentro dos parâmetros, né? Ela tem que estar entre 24 a 26, o legal aí, o ideal é os 25%. Mas se tiver entre 24 e 26, está aprovado. É a gente que garante que o combustível chega aqui com a qualidade perfeita, com todos os testes, comprovadamente perfeito para que todas as equipes possam dar o espetáculo da Estocar. E aí conseguimos verificar que a qualidade é a mesma qualidade que a gente encontra nos postos Petrobras. É referente a essas análises que a gente fez aqui, aos carros que vieram aqui, tudo na especificação, tudo aprovado, tá? Tudo garantido, vamos dizer assim. E aí Tchau, tchau.